Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês, comigo tudo jóia como sempre Mostra pra vocês gente, o nosso almoço hoje vai ser esse caldinho de mandioca aqui Que eu tô quase terminando, e eu vou pôr agora uma salsinha Uma cebolinha Deixa eu pegar aqui Pra ficar bem gostosinho o nosso caldinho de mandioca Eu coloquei aqui gente, mandioca, linguiça calabresa, frango desfiado E eu vou colocar mais um pouquinho de água, que ele tá bem concentrado, pra ele ficar um pouquinho mais raro Aí a gente dá uma mexidinha, aí o caldinho vai Aí vou mexendo aqui e em seguida eu mostro pra vocês Aí pra acompanhar gente, tem um arrozinho branco aqui feito na nossa panela de arroz Tá bem soltinho também, o arroz já tá prontinho aqui Esse vai ser nosso almocinho de hoje Vou mostrar pra vocês gente, a sala que eu reformei né, pedi pra reformar Que eu fiquei devendo pra vocês o diário da reforma né Aí eu pintei a parede de cinza com teto branco E eu vou mostrar pra vocês como que eu coloquei esses quadros na parede, tá bom? Aproveitando essa quarentena que a gente tá tendo bastante tempo de fazer as coisinhas né Eu vou mostrar pra vocês Eu coloquei na sala gente, essa cortina aqui que tomarrão Aí ali no cantinho eu coloquei aquele vaso que eu já fiz no canal e mostrei pra vocês Esse é um rack normal né, tem um puffzinho aqui embaixo Aí deixei essa mesinha aqui que tem hora que o Matheus quer jogar Aí ele coloca a manete, o teclado dele ali né Aí o sofazinho Aí os quadros eu coloquei assim gente Eu coloquei dois quadros aqui, esse aqui escrito gratidão Esse aqui escrito força e fé Esse grandão ali né, que todo mundo já deve conhecer no meu canal Esses dois aqui ó Esse quadro que o meu amigo Jair Sutangim fez pra mim Mandou pra mim esse desenho meu e da Alice O meu amigo, um abraço Jair Sutangim Esse quadrinho aqui que eu comprei, Vitória E esse quadro lindo aqui que a minha mãe fez pra mim gente De antena de TV Aquelas antenas da Sky, sabe? Que a gente não usa mais Ela reciclou e fez esse quadro lindo aqui pra mim Aí aqui que é o cantinho do computador Aí aqui eu coloquei esses dois porta-chaves aqui ó Esse aqui foi até minha amiga Elaine que me deu Elaine um abraço, obrigada Aí a nossa salinha ficou assim gente Aí aqui em cima tem o meu lustre Aí eu pintei nessa cor aqui cinza As paredes cinza com teto branco Ó gente, vou dar ideia pra vocês também aqui ó Comprei no importado Dois reais esse vidrinho aqui ó Ele é de gesso Aí eu coloquei as graminhas aqui dentro ó Olha que lindinha que ficou na estante Isso aqui é no vídeo de comprinhas também Que eu já mostrei esse gatinho lindo Olha Coloquei as graminhas nele também Olha a ideia aí pra gente poder enfeitar os nossos morros E esse aqui Essa corujinha aqui gente É um porta-sabonete Deixa eu ver aqui Como é que fica melhor que sem a luz Não dá muita luz Acho que é o flash gente Aqui tá vendo a corujinha Aí eu tirei o porta-sabonete dela Coloquei umas florzinhas Olha que linda que ficou Aí assim tá os meus enfeitinhos aqui desse móvel gente Eu simplifiquei bastante Olha que lindo que tá Aquele cantinho meu ali Que todo mundo já conhece aqui no canal Tem os meus quadrinhos Tem aquele outro cantinho ali ó Olha que lindo Aí eu fiz esse cantinho aqui no armário também ó Com os enfeitinhos Esses aqui são de pedra-sabonete A minha escovinha ali ó Aí tem uns irmãos de geladeira aqui do ladinho do armário Aí ficou assim Esse cantinho aqui no armário Olha Tem aqui no micro-ondas A minha talbinha Me contem aí gente Como que tá ficar em casa Me fala aí O que é que vocês Como que vocês estão fazendo Pra passar essa quarentena Porque quando a gente pode sair é uma coisa né A gente não importa de ficar em casa Mas quando a gente pode sair A gente fica meio nervosinho né Tipo assim Ai por que que eu não posso sair Eu quero sair E assim vai né Aqui a minha orquídea Gente a minha orquídea Tá aqui da flor Olha que linda Olha que linda gente Que linda minha orquídea Tô aqui tendo um tempinho de cuidar das minhas plantas Gente Tô muito feliz O dia hoje Tá bem nublado Olha pra vocês Bastante nublado Eu tô aqui cuidando das minhas plantinhas A Lola e a Bela E Lola e Lola Bebel E Lola Eu tô aqui dando uma volta no meu quintal Gente Mostrar pra vocês O meu plantinho lá atrás As minhas plantinhas Gente Estão todas florindo Essa daqui Tá linda Cada dia Ela vai murchando aqui Olha Vai murchando Aí ela cai no chão Eu pego e volto aqui Pra dentro de novo E meu cacto Gente Vai dar outra flor Olha que lindo Vou virar a câmera aqui Mostra pra vocês Olha aqui gente Ele deu essa flor aqui Esse botão aqui já tá grande Esse aqui já tá enorme Olha que lindo E ele vai dar flor de novo Eles vão crescendo E depois abrem Gente Tô apaixonada Olha que lindo Tá aqui meus suculentas Aqui também as mudinhas Que eu tô plantando E eu coloquei umas aqui também Que a minha flor de seda morreu Olha como que elas já estão brotando Olha que lindas Aqui também é daquela florzinha rosa Maravilhosa Minhas chamambaias Olha que lindas Olha minhas suculentas também E tem duas orquídeas aqui também Gente Só que elas nunca deram flor não E aqui gente Tá a Lola e a Bela Amando essa quarentena Que tá todo mundo em casa E elas estão se divertindo Só ficam querendo brincar Aí eu jogo a bolinha Elas vão, buscam Né Lolo? Né Bebel? Olha que lindinhas E esse gente Foi um pouquinho do meu dia Espero que vocês tenham gostado Me falem aí Eu tô aqui querendo barrer Esse quintal hoje Olha Que ele tá cheio de sujeira Precisando dar uma limpeza E Vamos seguir na quarentena aí Né? Com alegria Apesar que tá com muita dificuldade Né? Porque tá afetando a economia Tem muita gente Que é autônomo Né gente? Tá sofrendo muito Com essa quarentena Mas vamos pedir a Deus Que isso Né? Passa A gente não sabe como que tá Essa situação do vírus Né gente? Mas vamos pedir a Deus aí Bora lá ser feliz E correr atrás dos sonhos E lembre-se gente Força Fé Sempre E tentem viver gente Da melhor maneira possível Viu? É a melhor maneira possível Pra passar esses dias aí Ó Porque se a gente desesperar A cabeça fica ruim E nada dá certo Né? Então vamos cuidar Da nossa saúde mental Pra poder passar Essa quarentena bem Né? Com acesso Com fé Muita fé em Deus Tô aqui lavando roupa também Minha área Aqui eles estão uma bagunça Ó Tão de roupa pra lavar Lavando roupa aqui E assim a vida vai né gente? Beijão a todos Obrigada por passar um pouquinho comigo Um pouquinho da minha rotina de hoje Tchau Usar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto